E o governador Tarcísio de Freitas esteve hoje na região. Em Dracena, ele entregou títulos de regularização fundiária e prometeu reativar as ferrovias no Oeste Paulista. O governador Tarcísio de Freitas foi recebido por lideranças políticas do Oeste Paulista. O primeiro compromisso em Dracena foi a inauguração de uma creche escola com capacidade para atender 150 crianças de 0 a 3 anos. O governador conheceu as instalações do local e depois entregou a regularização de quase 3.500 imóveis da CDHU. Também foram entregues títulos de regularização fundiária de municípios das regiões de Prudente e Araçatuba. O governador ainda entregou uma van com acessibilidade para a APAI e participou da inauguração simbólica do Poupa Tempo de Tupi Paulista. A gente quer regularizar todo o Oeste, regularizar todo o Pontal. Isso vai trazer a paz para o campo, vai trazer a segurança jurídica e vai trazer o investimento de volta. Quando a gente tiver a regularização fundiária feita com estímulo tributário, a gente vai ver as indústrias se instalando novamente do Oeste, aproveitando esse grande potencial que nós temos. O governador Tarcísio de Freitas prometeu reativar também a malha ferroviária do Oeste Paulista. Ele disse que o ramal ferroviário, que fazia a interligação de panorama a Bauru, deve ser recuperado para o transporte de cargas. Nós temos vários segmentos que serão recuperados. A gente passou agora, essa semana eu estava discutindo a recuperação da malha oeste, que sai desde Curumbá, vai até Mairinque, passando para o Bauru. A gente vai ter a recuperação desse ramal agora da Paulista, que é a panorama Bauru. A gente vai ter a recuperação do ramal de Colômbia. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo no transporte ferroviário. À tarde, Tarcísio cumpriu a agenda em Buritama. Ele assinou a autorização para o reinício da obra de ampliação do canal de navegação de Nova Vaiandava.